11 horas 45 minutos, já estamos de volta ao vivo pra você que nos acompanha em Tefé. Aquele abraço muito especial ao teféense que sempre, todos os dias, aliás, está ligado com a gente pelo SBT Canal 28 em Tefé. Sempre um sinalzinho bonzinho lá, bacana, pra você que recebe a gente aí na sua casa em Tefé, nesse horário de almoço. Que legal, hein? Tefé tem um peixinho frito que é uma delícia, meu amigo. Não é brincadeira, não. Aliás, quero mandar um abraço muito especial para o parintinense que também nos assiste em Parintins pelo Canal 22. É o SBT em Parintins. O pessoal mandou ontem pelo WhatsApp. Eu estava falando do Mapará assado, mandaram foi o bodó assado, que é outra característica especial de Parintins. Ô, coisa boa, diretor! É um bodó assado. O pessoal mandou a foto lá pelo WhatsApp. Queria ver essa foto aqui depois, tá? Pode ser, diretor? Pega essa foto depois aí. Do bodó, que estava na brasa. Olha, que coisa deliciosa. Nesse horário de almoço em Parintins, ali naquela beira, com um vento batendo, que é uma delícia. Só não dá pra bater esse vento ali no mercado, diretor. Faz um calor, que é uma beleza. Olha, o Gato Júnior, quando vai pra lá, rapaz, sua, sua, que não é brincadeira. Mas tem um local estratégico lá, diretor, que quando o senhor for a Parintins, eu e Itadeu de Sousa vamos levar o senhor lá. Porque é uma beleza, viu? Conhece. O diretor tá me dizendo que conhece Parintins com uma palma da mão. Conhece nada, diretor. Conhece nada. O louco, meu! Comeu o bodó assado, diretor? Ah, então tá certo. O diretor tá dizendo que comeu o bodó assado. É ou não é bom? É ou não é delicioso? Oxa! Vamos em frente, diretor. Vamos em frente. Quero mandar um abraço especial pra você também, nesse horário de almoço, que tá acompanhando a gente aí no Carilho da Varja, né? O pessoal nos flutuantes nesse momento. Flutuante, aliás, sempre lotado, tocando aquela música especial, aquela música que a gente chama de Beiradão. Será que já tocou, Nunes Filho, hoje? Coloca o Nunes pra tocar aí no flutuante. Alô, Marão, meu amigo Marão, que tá acompanhando a gente aí no Carilho da Varja. Toca no Nunes Filho, Marão. Toca no Nunes Filho pro pessoal que tá acompanhando agora aí, que é muito bacana, hein? 11h48, todas as comunidades rurais, todas as comunidades rurais acompanhando a gente. Obrigado pela audiência. Franklin, sabe o que o pessoal também gosta de ouvir nas comunidades rurais, Franklin? Vou te falar aqui, olha. Nas comunidades rurais aqui do interior do Amazonas, toca sempre as músicas de Belchior. Oh, meu amigo Marão, meu amigo Marão, meu amigo Marão, é o problema da comunidade, Juarez. Juarez, tira o óculos aí rapidinho, Juarez. Por favor. Isso, trava a câmera, tá vendo a responsabilidade, aquele espectador? Travou a câmera. Rapaz, ele tem até os trejeitos do Belchior, rapaz. Será que não é o Belchior mesmo? Camarada, vou lhe falar, olha. Canta, Belchior. Deixa eu pedir uma opinião, uma segunda opinião. 11h48, Franklin, me acompanha aqui. Seu Abdu Rawash. Bom dia, tudo bem? Tá no horário de almoço. O homem parece ou não parece com o Belchior? Mas, rapaz, é a cara do Belchior. Impressionante. A TV em tempo reúne essas peculiaridades, né? Eu preciso saber se a voz é a mesma. É, mas vamos saber então agora se a voz é a mesma. 11h49, meu amigo, você pode escapar de um raio. Menos de fazer aqui a sua interpretação de Belchior. Solta o som, Ricardinho. Aquela, aquela do rapaz latino-americano. Com vocês, Belchior. Oi, pouco medo de avião. 11h49 para o telespectador que nos acompanha em qualquer parte de Manaus e nas comunidades que nos dão sempre o privilégio, o carinho e o prazer da sua audiência. Muito obrigada. Nesse clima que a gente agradece sempre a sua participação. Continue mandando sua foto, seu vídeo, sua sugestão de reportagem pelo nosso WhatsApp. 8177-296 é o número. 11h49 o horário. Marcia Lasmar vindo aí com mais um recado especial para você de casa. Contigo, Marcinha. Pois é, Amar. Eu tenho aquele recado especial para quem está aí em casa. E agora eu vou falar com você que está aí nos assistindo. Eu quero te dar uma dica excelente. Se você quer mudar de vida, ter um emprego que sempre sonhou e ganhar mais dinheiro, você precisa acreditar em você. Então, venha estudar na Unique. Faça sua graduação em um grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil e pagando mensalidades que cabem direitinho no seu bolso. A partir de R$ 139 mensais, isso mesmo. A partir de R$ 139 mensais é a sua chance de escrever a sua história. Aqui você pode, não perca mais tempo. Inscreva-se já no vestibular da Unique pelo site www.aquivocepode.com.br. As inscrições são gratuitas. É hora de você investir no seu futuro e melhorar de vida. E na Unique tem professores altamente qualificados e é melhor relação com o custo-benefício do mercado. Pegue agora mesmo para 0800 725 0045. Chegou sua vez. Venha para a Unique e melhore de vida, porque aqui você pode. Amaral. Obrigado, Marcia Lasmar. Deixa eu falar uma coisa para você que nos acompanha no programa Agora, o programa da comunidade. Ainda existem muitos bairros aqui na capital que sofrem, padecem mesmo com a falta de infraestrutura. Quando a gente fala essa palavra bonita, né, infraestrutura, a gente junta nela uma série de serviços que acabam faltando para o morador e moradora, para o cidadão e cidadã da cidade de Manaus, dessa grande capital metropolitana que é a nossa cidade de Manaus. As obras principais, como o asfaltamento, que são fundamentais para a chegada de serviços básicos, como o abastecimento de água, rede de esgoto, como o posteamento, com a iluminação pública e a energia de qualidade, isso acaba faltando e faltando muito. O resultado é que os moradores reclamam. E com razão, lá no Terra Nova, esses moradores acabam chamando a nossa atenção e dizendo, olha, por aqui os serviços até querem chegar, mas ficam pela metade. O Distrito de Obras não dá conta de terminar aquilo que começou. E é dessa maneira que esses moradores fazem esta cobrança. Na tela do Agora, o programa da comunidade Terra Nova, destaque de comunidade para você que nos acompanha. Água nas torneiras não é todo dia. O jeito é armazenar. Por aqui, o chuveiro não é usado faz tempo. Seu Laurinei está com as contas pagas. A conta de água chega toda vez. Inclusive, até chegou duas contas para mim de mil reais cada uma, porque houve vazamento aqui e vieram me cobrar. E eu vou lá para resolver a situação a respeito disso. Mas não tem água todo dia. Além da falta d'água na rua Maria Lourdes, o lixo fica acumulado na esquina. Os moradores dizem que o caminhão de lixo não passa. O pessoal joga aqui e não tem outra solução. E também tem que jogar aí, porque o coletor passa três dias, duas vezes por semana. E aí o lixo fica acumulado em casa e tem que jogar aqui. Não tem outra solução. Ainda, segundo os moradores, os buracos nas ruas dificultam a passagem no local. Essa moradora conta que quando precisam dos serviços de emergência, a situação se agrava. Porque a rua é muito cheia de buraco, é muito feio. E quando a gente quer passar, não dá para a gente passar. Aí queria que enjeitasse a rua para a gente passar carro. Não tem necessidade de carro, não tem necessidade de viatura de polícia, ambulâncias, negócios assim, eu não tenho. Nem a nossa equipe se livrou do problema. Os ônibus também não entram no local. Seu Elielson precisa caminhar dois quilômetros até a parada. A gente mora lá embaixo, na rua Sabiá, são 600 metros de lá. E a gente tem que subir toda madrugada de lá. E tem assalto, tem roubo. Todo dia a gente corre perigo. Não entra carro de polícia, não tem ônibus lá. E é uns mil metros de lá para cá, para a parada. É isso que a gente quer, que menos passe um transporte lá próximo das nossas casas. Porque as ruas estão todas desburacadas. É assim que os moradores da comunidade Colônia Terra Nova vivem diariamente. Assinaturas dos moradores são colhidas como medida para tentar resolver o problema de infraestrutura. Queremos soluções do nosso bairro. Todos querem. Eu não entendo por que não chegou ainda a solução. Terra Nova é um bairro antigo. Fica ali, pertinho do Novo Israel. Tem um distrito de obras localizado ali na zona norte da capital e que deve ter conhecimento disso. Porque os próprios servidores que trabalham no distrito de obras já devem ter passado por essa rua. Os próprios servidores já devem ter conhecimento do que está acontecendo aqui. O que está faltando? Está faltando proatividade. Tem que resolver. São vários problemas reunidos em uma palavra que se chama infraestrutura. Volta para cá, diretor, e me dá essa imagem da rua aqui. Volta aí, Cristiano, essa imagem no ar mesmo. Volta a imagem no ar. Do buracão lá. Antes do... Quem era o motorista que estava lá? Quero saber, diretor. Que é pra eu passar aqui pra dona Cristina. Rapidamente, quem é o motorista que meteu o carro no lamaçal aí, rapaz? Quem? É, quem foi? Foi o... Quem? Seu Zé foi? Foi o Seu Zé não, rapaz. Se fosse o Seu Zé tinha ficado atolado. 11h55. Foi o Marcelo. Deixa essa imagem na tela aqui. A falta de infraestrutura, a ausência do serviço básico de infraestrutura, traz uma série de outros problemas. E neste caso aqui, tem problema de coleta de lixo. Não tem como o caminhão do lixo entrar, porque se ele entrar, ele não sai. Ainda mais se ele entrar descarregado, carrega lá embaixo de lixo, não vai conseguir sair. É um problema sério. Não entra a viatura do policiamento comunitário do Honda no bairro. Ainda aquela viatura traçada mesmo. Não tem como. Porque se ela descer até o fim da rua, onde o nosso carro também não entrou, ela não volta. Com isso, não entra também a concessionária de água. Sabe por quê? Porque o técnico tem preguiça de enfrentar o lamaçal pra ir lá resolver o problema de abastecimento ou de vazamento. Como relatou aqui o personagem, teve um problema de vazamento na casa dele. A ausência de infraestrutura traz uma série de outros problemas. Agora eu fico me perguntando, será que vão resolver antes de começar a chuva ou não? Porque tem que resolver agora. No período de chuva, não adianta vir com desculpa. De dizer, ah não, só vamos resolver depois que passar o inverno. Porque aí só seis meses depois, fico me perguntando como vai ficar isso aqui seis meses depois de um inverno. Seis meses depois da chuva. Tem condições, tem que resolver agora. Tem que resolver agora, meu amigo. A Manaus Ambiental tem a cara de pau e não tem outra palavra não. Eu acho que é mágica. Só sendo mágica, meu amigo. Me dá a imagem do... Me dá a imagem do telespectador segurando a conta d'água e reclamando que recebeu duas contas de mil reais cada uma. Duas contas de mil reais cada uma. Como é que pode a concessionária mandar para um contribuinte, para um consumidor, uma conta como essa, em uma unidade habitacional, localizada na periferia de Manaus, onde moram trabalhadores, em sua maioria assalariados, que ganham pouco por mês. Será que a concessionária não tem noção do perfil social de cada um desses consumidores? Porque se não tem, não serve para ser concessionária de serviço público. Porque o telespectador mostra a conta e ele reclama. Está aqui, está aqui embaixo. Mil e dezenove reais e noventa e seis centavos. Está aqui embaixo. Está aqui no detalhe. É ridículo isso. É chamar a pessoa, é desdenhar da inteligência do consumidor. Não pode acontecer uma coisa dessa. É um absurdo sem tamanho. E aí, nessa hora, eu fico me perguntando, cadê a comissão de direito do consumidor? Tanto da Câmara Municipal quanto da Assembleia Legislativa. Cadê a Arçã que não pune uma situação como essa? Vamos andando aqui com os problemas, porque também tem a falta de asfaltamento, de meio fio, o mato está tomando conta da rua, o lixo também, porque os moradores reclamam que o caminhão não entra. Se entrar, vai quebrar. O primeiro que tem que ser resolvido é o problema do asfalto. E eu espero que... Cadê a Seminf? Já entraram em contato com a Seminf? Quero saber cadê a resposta da Seminf. Porque a Secretaria precisa se pronunciar e dar prazo. Dar prazo para mudar isso aqui. A gente sabe que isso não se muda num processo, num passe de mágicas. Dá pra fazer mágica na conta do consumidor de água. Ali dá pra fazer mágica. Mas aqui não dá. Não é um passe de mágicas. Mas enquanto não entrar, não resolve. Enquanto não tiver uma máquina aqui, limpando, metendo asfalto, recapiando a rua, colocando o serviço de drenagem, não vai mudar esse cenário, meu amigo. Tem que fazer. Meio dia em ponto. Meio dia em ponto na capital. Eu quero agradecer a você do Terra Nova. E quero cobrar mais uma vez da Seminf. Cadê a produção? Cadê a nota da Seminf? Quero saber o que é que disse a Secretaria. Mas tem que dizer, tem que dar um prazo. Nesses últimos dias, tem dado o prazo e a gente tá acompanhando aqui o prazo que foi dado. Pra resolver outros problemas que mostramos aqui semana passada. Quero prazo pra solução desses problemas. Em nome da população que tá cobrando melhoria, tem que ter um prazo. Tem que dizer, olha, em 15 dias, em um mês a gente resolve. Mas tem que dar um prazo pra que os moradores aguardem lá e também continuem fiscalizando. Sabe por quê? Porque sem prazo a população se cansa. E faz como fizeram os moradores lá do Alfredo Nascimento. Que revoltados pela falta de infraestrutura, tiveram que ir pro meio da rua. Se expor a uma condição degradante como essa. De protestar, de dizer, olha, a gente tá aqui no meio da rua. A nossa família veio pro meio da rua durante a noite queimar pedaços de pau, queimar lixo, queimar resto de imóveis. Porque a gente não aguenta mais a privação, a ausência de serviços básicos de infraestrutura. Não é possível que essa mesma parcela da população continue fazendo o que está fazendo aqui pra chamar a atenção. Era pra ser exatamente o contrário. Era pra se reunir pra agradecer a chegada rápida do serviço básico de infraestrutura. Mas o que acontece é exatamente o contrário. Como você que nos acompanha agora também vai ver na tela do programa da comunidade, na denúncia da população. A gente sai do Terra Nova na Zona Norte e vai pro Alfredo Nascimento na Zona Leste. Só muda o período do dia. No Terra Nova foi durante o dia. No Alfredo Nascimento é durante a noite. Mas as reclamações são as mesmas. Solta a reportagem, diretor. Os manifestantes interditaram a Rua Jordão. Eles atearam fogo em colchões e pedaços de paus. Queremos lá! Queremos lá! Queremos lá! Eles reclamam que a prefeitura passou no local há duas semanas para asfaltar a Rua da Amizade. Mas iniciaram o trabalho e não terminaram. E agora o que restou foi só o barro. Eles jogaram um monte de barro ali. Os moradores que moram lá embaixo, o senhor acha que não é prejudicado quando chove, que desce todo esse morro de barro lá pra baixo? Quem tem criança também sofre com a situação. Eu tenho um bebê de quatro meses. Todo dia eu subo esse barranco, tá vindo, pra levar na escola. E em dias de chuva, eles temem que a coisa piore. Não mora só gente aqui em cima, mora gente lá embaixo. No meu caso, eu moro lá embaixo. Quando chove, a água vai toda, o lixo vai todo pro meu quintal, entendeu? Se nada for feito para resolver o problema, os moradores prometem continuar com as manifestações. E tem todo o apoio. Porque tem que se manifestar. Se existe um problema latente que precisa ser resolvido e não é intempuável, a população tem que cobrar a melhoria. E se não... Cara, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, o que que tá causando esse problema? O que que tá causando toda essa problemática no Alfredo Nascimento, que os moradores relatam que tem um monte de barro que foi acumulado por conta das obras de infraestrutura. Ao menos as obras chegaram, neste caso. Só que tem que trabalhar com planejamento, tem que planejar, tem que pensar. Olha, se a gente colocar esse monte de barro aqui, quando chover, esse barro vai ser levado pela água da chuva e vai acabar levando toda essa lama pra dentro das casas dos moradores. É por isso que a população tá reclamando. Porque na hora de executar a obra, não existe planejamento. Na hora de executar a obra, não existe preocupação com as pessoas. E essa não é uma responsabilidade especificamente do prefeito, não. É de quem está na frente de obras. É do servidor público que não se preocupa com o bem-estar. E tem que ter responsabilidade social na hora de executar o serviço. Responsabilidade social na execução do serviço é saber que ali existem pessoas que serão impactadas por conta de uma obra. E a obra precisa ser executada da melhor maneira possível para levar o mínimo de impacto a essas pessoas. Não está acontecendo isso no Alfredo Nascimento. E é por isso que a população reclama. Principalmente quem mora barranco abaixo. Porque pra onde vai parar, é onde vai parar todo o barro que é levado pela água da chuva. Meu amigo, tem gente morando ali, não tem bicho, não. E ainda que tivesse bicho, teria que ter responsabilidade ambiental. Tem gente morando aqui. E essas pessoas estão cobrando a melhoria do planejamento. E se isso não for feito, está aqui, olha. O resultado é esse. População na rua, barricada e fogo. Cobrando responsabilidade. É só isso. Doze horas, cinco minutos. Quero agradecer muito a sua audiência. Você que nos acompanha na Zona Leste de Manaus. Aí no Alfredo Nascimento, obrigado pela participação, audiência e principalmente pela sua confiança. Você que nos acompanha no Terra Nova, agradecemos também sua participação pelo WhatsApp. Sugerindo reportagens e denunciando a situação do seu bairro e da sua comunidade. É dessa maneira que as coisas melhoram. É fiscalizando o andamento das obras públicas. O cidadão faz isso muito bem. E agora o programa da comunidade também abre espaço para isso aqui no programa. Olha, tem uma questão séria. Que é a grande ocorrência de acidentes de trânsito envolvendo postes de energia elétrica. E que prejudica a distribuição de energia na capital. Segundo dados da Eletrobras, a Amazonas Energia, são pelo menos cerca de dois postes perdidos por dia por conta de batidas de carro. 730 postes todo ano tem que ser removido por conta da imprudência de motoristas que acabam, sob efeito de bebida alcoólica, dirigindo. E sabe para onde é que eles vão parar o carro, geralmente? Rapaz, mas como eu vejo isso? 730 postes, eu acredito que ainda é pouco, viu, diretor? 730 postes é pouco. Acho que tem que atualizar esse número. Porque eu acho que é mais. O Luciano Martins vai trazer informações e detalhes sobre isso. Daqui a pouco eu comento. 12 e 6 na tela do Agora. Olá, Luciano. Olá, Amaral. É isso mesmo. Aqui na capital há uma grande incidência de acidentes envolvendo postes de energia elétrica. De acordo com a Eletrobras, Amazonas Energia, são colididos cerca de dois postes por dia. Cerca de 730 postes por ano. Acidente provocado, na maioria, por motoristas imprudentes que consomem algum tipo de bebida alcoólica antes de dirigir. Amaral, o custo para a substituição de um poste pode chegar até 5 mil reais e pode ser pago aí por quem for o causador desse grave acidente. Luciano Martins parou agora. A minha pergunta, obrigado, Luciano, pelas informações, é se alguém, eu queria saber, se alguém que bebeu, assumiu o risco de dirigir o seu carro e se arrebentou num poste, pagou o prejuízo. Mas eu estou querendo saber se pagou. Mas não paga, meu amigo. São 730 postes por ano que ficam nessa situação como esse aqui, um poste circular, 11 mil, é a bitola desse poste, que foi destruído por um carro, por um motorista imprudente. Eu pergunto, pagou a conta? Não pagou. Isso aqui é um prejuízo, não só para a concessionária, mas é um prejuízo para a população. Sabe por quê? Porque enquanto esse poste está sendo substituído, tem consumidores, tem moradores que ficam sem energia elétrica, por culpa de quem bebe, enche a cara e sai por aí batendo em poste. Ainda bem que é no poste. Pior é que se fossem pessoas. Agora tem que pagar o prejuízo. Eu fico perguntando se a concessionária não tem um departamento jurídico para responsabilizar as pessoas que fazem isso, porque precisam ser responsabilizadas. Do contrário, essa conta, vou dizer para você, telespectador, para onde vai essa conta? Do contrário, meu amigo, essa conta vai acabar no seu bolso, porque aí a tarifa é reajustada, de alguma maneira isso precisa ser pago. De alguma maneira esse poste vai ser pago. Acredite, se não foi o causador do incidente, do acidente e da batida, vai ser você que paga a conta de energia elétrica. Opa, é mesmo, diretor? Obrigado pela audiência da Arsã, que já verificou aqui no programa da comunidade a denúncia do consumidor, que recebeu uma conta de mil reais, protestou junto a concessionária e não teve resultado. A Arsã já está mandando uma equipe ao Terra Nova cumprir com a sua função de fiscalizar a concessão do serviço público. Diretor, passo o contato desse telespectador aqui, que tem essa conta de mais de mil reais aqui a ser paga, para que a Arsã encontre ele lá no Terra Nova e tome as devidas providências junto à concessionária de água. Obrigado mais uma vez a Arsã pela parceria e também pela audiência. Doze horas e dez minutos, volta aqui à situação do poste. Como eu diria aqui, como eu estava dizendo, como eu dizia aqui para você que nos acompanha, meu amigo, a conta vai ser paga. E se o autor do acidente e do prejuízo não pagar, pode ter certeza, vai ser o Belchior, que vai pagar, o Juarez, que está aqui do outro lado, o Franklin, que está nessa câmera aqui, o Arley, que está ali conversando. É trabalho? Eu espero que seja. Eu espero que seja. Somos nós que vamos pagar essa conta. Somos nós que vamos pagar essa conta. Doze horas e dez minutos. Vamos mudar de assunto um pouquinho aqui, porque eu tenho uma informação que diz respeito ao Distrito Industrial de Manaus, que agora conta com os serviços de mais um escritório de advocacia aqui na capital, especificamente para este público. O escritório que antes só tinha sede em São Paulo, agora passa a funcionar na capital amazonense para atender as demandas das empresas instaladas no Polo Industrial de Manaus. Doze e onze, reportagem que você acompanha na tela do agora. Participaram da inauguração empresários e advogados. O objetivo do escritório é focar nos trabalhos em direito tributário. As empresas que não têm uma carga tributária otimizada, elas não conseguem competir no mercado, não conseguem ter um preço bom, não conseguem ter uma margem de lucro boa. Então, hoje em dia, é cada vez mais importante, né, as empresas buscarem justamente reduzir licitamente a carga tributária. Para o ex-desembargador e advogado Manoel Neuzimar, o foco em tributos já era algo necessário. Com a prorrogação da Zona Franca por mais de 50 anos, eu acho que está na hora de realmente haver essa preocupação de escritórios especializados para ajudar na sustentação da segurança jurídica. Durante o evento, os convidados puderam assistir a uma palestra sobre a importância do direito tributário para as empresas. Para este empresário, o evento mostrou por que é importante um profissional desse ramo dentro de uma empresa. A lei tributária é bastante ampla. Então, acho que você precisa de uma assessoria que ela tenha um conhecimento profundo dessas variações todas que você possa, de uma forma lícita, conseguir benefícios fiscais que você, porventura, está deixando de receber por questões de não falta de conhecimento. Isso aqui é resultado do crescimento da Zona Franca de Manaus, do fortalecimento do polo industrial de Manaus, que traz, além de tudo o que é produzido, mais crescimento no setor de serviços que é representado. Neste caso, por este escritório de advocacia, que vê no distrito industrial um nicho de mercado suficientemente capaz de trazer para cá uma filial. São 12 horas e 13 minutos. Obrigado pela sua audiência. Obrigado a você de Parintins que nos assiste. Você que curte aquele bodó assado. Coloca a foto aqui para mim, diretor. O telespectador fez questão de mandar. Olha a churrasqueira, olha como é que está bonita essa brasa. Parece que eu estou sentindo o cheiro desse bodó aqui no estúdio, diretor. Bodó que vem lá do Lago da Francesa, essa hora que, meu pai do céu. Oh, delícia esse bodó assado. Rapaz, é maldade mostrar essa foto para mim. Diretor, senti o cheiro aqui no estúdio, olha. Brincadeira, né? 12 e 13, já já depois do intervalo tem destaque de polícia. Esse cheiro aqui é de churrasquinho de gato, aquele delicioso, gostosinho também feito. Só que dessa vez, meu amigo, os protagonistas são esses dois. Essa dupla aqui que acabou presa depois de se juntar. Eles se conheceram, por acaso, e decidiram se juntar para fazer o mal. E o mal que eles fizeram foi tentar assaltar uma banca de churrasco. A polícia chegou e prendeu. O resultado é esse, olha. Estou meio que arrependidos, meio que atrapalhados. Foram assaltar a banca de churrasquinho do trabalhador. E agora estão rindo, atua. Não sei por que que ainda estão rindo, diretor. 12 e 14, já já depois do intervalo a gente entende este caso. Safado.